Boas malta do laço, bem vindos a mais um vídeo, espero que esteja tudo bem convosco. Hoje vou-vos mostrar mais um acessório que mandei vir para melhorar as filmagens e para melhorar um bocadinho a qualidade delas e o conteúdo que faço em vídeo. Recapitulando, vocês lembram-se de eu-vos ter mostrado este estabilizador? Foi um estabilizador que eu mandei vir para a GoPro 4 e também dava para a 5. Só temos que usar aqui este peso extra, porque o peso delas são ligeiramente diferentes e temos que compensar. Este estabilizador, na altura melhorou bastante as minhas filmagens, elas ficam mais suaves, as transições ficam muito mais fixas e deu-me uma ajuda bastante porreira e melhorou bastante mesmo. Agora, deparei-me com outro problema que é a GoPro, tanto a 4 como a 5, quase todas, à noite não filmam grande coisa. E eu, no último evento que fui à noite, tentei fazer umas filmagens e ficaram muito escuras. Eu só fiz muito poucas, precisamente por isso comecei a ver no LCD da GoPro e estavam bastante escuras. Depois fiz algumas com o telefone e com o telefone, curiosamente, ficam bastante, bastante melhores as filmagens noturnas. Mas com o telefone não tinha estabilizador, ou seja, ficou melhor a qualidade em imagem em cima, as transições e, pá, ficam um bocado os movimentos muito bruscos, porque os telefones não têm estabilizador, pelo menos o meu, e não consegui ter a filmagem tão perfeita como GoPro e estabilizador, usando só o telefone sem estabilizador, acabou por não ficar grande coisa. O que é que eu pensei? Mandar vir um estabilizador para telefone. Eu tenho este telefone lá em casa, que é o meu telefone velho, ele está velho, mas ainda dá para filmagens, filma em 1080p's, e, ou seja, vai ser o meu acessório que eu vou usar para filmagens noturnas. O telefone como acessório e este estabilizador. O que é que ele traz? Traz aqui o manual, traz aqui um suporte para a bolsa, que isto aqui é uma bolsa, parece uma guitarra, mas é uma bolsa, e traz aqui o respectivo cabo USB, deve ser, não é? Sim, está aqui o cabo USB, não vou descangalhar isto porque não vale a pena. Vou-vos mostrar aqui o estabilizador que eu pedi. Pá, eu acho que é um item que vai dar bastante jeito para as filmagens noturnas. Este estabilizador não tem indicação de telefones específicos, ele regula-se automaticamente pelo peso, faz a estabilização automática, não é como este aqui, que se fosse o GoPro 4 ou 5 tínhamos que usar aquele peso. Podemos usar na vertical ou na horizontal o telefone, é só rodar aqui isto e rodarmos, como quiserem. E deixem-me só encaixar aqui o telefone, a gente vai usar como? Não, vamos usar assim, vamos virar, vamos virar e vamos usar assim, para experimentar. Deixem-me colocar aqui o telefone, isto é assim, ele aqui é de mola, portanto é fácil ajustar. Aqui é assim, pronto, já está, ele chega até aqui à borracha, não se preocupem que ele tem borrachas, então não vai riscar o telefone, não vai riscar nada. Ele tem aqui ainda uma função, que é, podemos, deixem-me só apagar para não estar aqui a gastar já a bateria, podemos ligar o cabo ao telefone e pôr aqui a carregar diretamente. Ele está a carregar, se tiver pouca bateria. E também ele tem uma aplicação própria, se quisermos usar este botão do zoom, fazer zoom in e zoom out no próprio telefone. É sacar a aplicação do estabilizador, é emparelhar com o telefone e ele usa aqui o zoom in e zoom out. De resto, é um estabilizador normal, faz aqui as transições muito suaves, a rotação muito suave, baixa, está estabilizado, eu rodo, eu rodo devagar. Tem aqui ainda esta opção, se eu quiser baixar ou subir lentamente, é muito fixe. Tem aqui, a gente mudando o modo, ele faz as inclinações, consoante a gente faz a rotação com a mão. Podemos fazer nós aqui, mais uma vez, a inclinação do próprio telefone, quisermos fazer filmagens diferentes, eu acho que é um acessório bastante fixe e vai-me dar um jeitaço para as filmagens noturnas. Estes telefones têm 1080p, filma à noite, filma fixe, tem logo aqui o flash que podemos ter logo ligado. E, sinceramente, acho que vai ser um acessório que, para usar à noite, o telefone vai ser melhor que a própria GoPro. Eu, na descrição, vou deixar o link deste acessório. Se vocês se depararem com o mesmo problema, se quiserem um estabilizador para fazer selfies, para filmar, para fazerem os vlogs, se quiserem fazer com o telefone, em vez de com uma GoPro, eu vou deixar na descrição o link. Vocês veem o preço, veem mais características, ele tem autonomia para 12 horas, carrega em 2 horas e meia. Na minha opinião, é um estabilizador bastante fixe e que me vai dar, como eu estava a dizer, bastante jeito para as filmagens noturnas. Arrumadinho, é só colocar assim, virar, tenho aqui esta bolsa e está feito. Agora tenho duas câmaras, uma GoPro para filmar dia e um telefone para filmar de noite. Malta, espero que tenham curtido deste vídeo. Não é carros, eu sei que vocês querem é carros, mas estes são vídeos que têm que complementar o canal e são coisas que, quando eu peço para mim, poderá dar jeito para vocês e faço questão de vos mostrar. Espero que apoiem também este tipo de vídeos. Malta, fiquem bem, um grande abraço. Na descrição trazem as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, adiram ao meu Instagram, o meu Paypal, se quiserem apoiar, Patreon, o link disto, deste estabilizador, está lá tudo. Fiquem bem, um grande abraço e gandagás!